Atenção, o objetivo do Alpha está neutralizado. Valeu, parceiro! Atenção, o objetivo do Cione! Atenção, o objetivo do Cione! Doe, pode. Ofere... – Vão ser rado! – Vão ser rado! O objetivo do Cione! Ao sul de onde você está, tem um veículo brindado, neve e hostil! Cuidado, Lava Jé! Tem um helicóptero inimigo ao sul da sua posição! O tipo de alfa foi centralizado. Música 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 Atenção, comandante na frequência. Atenção, comandante. Atenção, comandante na frequência. 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 Comandante na frequência. Comandante na frequência.